Olá, muito boa tarde. Eu sou o João Sá, sou sócio do BTG Pactual. Hoje vamos apresentar um painel sobre Private Equity na Bolsa. E para falar disso, estou com o Thiago Rocha, CFO da Sinqia e Pierre Schurman, CEO e fundador da NuVini. Tema bacana, hoje na nossa área de capital privado no BTG Pactual, a gente tem uma estratégia de investimentos em ativos listados, um fundo hoje aberto, que é o FIA Oportunidades Listadas. E queria dar minhas boas-vindas ao Pierre, ao Thiago. E para começar, queria ouvir um pouco de vocês sobre a Sinqia e sobre a NuVini. E aí a gente parte daí. Combinado, João. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Pierre, é um prazer dividir o painel contigo também. E queria contar rapidamente uma história que foi uma história de 11 anos no mercado de capitais brasileiro, a história da Sinqia, uma companhia que foi fundada na década de 90 e em 2005 começou um projeto de consolidação do mercado de tecnologia para o setor financeiro aqui no Brasil. O que é a Sinqia faz? A Sinqia basicamente prover softwares que são usados por instituições financeiras, como bancos, toda a indústria de fundos de investimentos, toda a indústria de previdência e de consórcio. É uma companhia que há muito tempo tem a visão de construir uma grande empresa brasileira, agora latino-americana, de tecnologia com foco nesse setor, no setor financeiro e que escolheu trilhar um caminho de consolidação do seu mercado dado as características desse mercado, que são bastante particulares. Então, em consequência disso, a empresa decidiu financiar esse projeto de consolidação via mercado de capitais e também com fundos de private equity ao longo da sua trajetória. Fez o Mp1 em 2013, duas ofertas subsequentes de ações em 2019 e 2021 e recentemente foi adquirida por um player internacional, Evertech. E resumindo um pouquinho dessa história, uma companhia que abriu capital com 46 milhões de receita e chegou em praticamente 700 e entregou um retorno de mais de 1.000% dos seus acionistas comparado a em torno de 100% do Ibovespa, 150% do CDI nesse período. Começou como uma empresa pequena para os padrões de bolsa e a gente tem bastante orgulho hoje de contar essa história de 11 anos e de muita criação de valor para os acionistas da companhia. Então, essa é a minha intro, agora vou deixar com o Pierre. Beleza, obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Tiago, bom estar com você aqui também. A Nuvini, um pouco parecida com a Sinqia, mas diferente em tempos e movimentos, nasceu com o objetivo de ser uma consolidadora, mais do que uma consolidadora, uma Serial Acquirer, ou seja, o nosso negócio é fazer aquisições em série de empresas SaaS, Software como Serviço, para empresas, ou seja, B2B. A Nuvini nasceu no finalzinho de 2019, mas aí veio a Covid e começou a operar efetivamente em outubro de 2020. E durante esse período a gente analisou e investiu e adquiriu sete empresas e também fez o funding dessa operação através de rodadas de investidores privados, uma debênture que nós temos hoje com investidores institucionais. E mais recentemente, em novembro, a gente optou por um caminho alternativo de listagem, de acessar o mercado de capitais, que o nosso objetivo é continuar adquirindo e consolidando em diferentes segmentos, e listamos na Nasdaq dia 2 de outubro do ano passado. Esse é um pouquinho da história de Nuvini. Boa, obrigado. Tiago, queria começar com você. Você teve uma trajetória interessante, que passou por uma carreira como investidor em private equity, então de investidor com olhar de capital privado, passou a ser um executivo de uma companhia investida por um fundo de private equity, e agora participando também dessa nova etapa da SINC. Queria entender de você como que foi ter o apoio desses fundos de private equity em cada uma dessas etapas, e como que você entende que é a importância desse olhar de um investidor mais próximo, um investidor no dia a dia da companhia, com o olhar de investidor de capital privado, mas ainda assim numa companhia listada, como foi o caso da SINC. Legal, João. Bom, acho que a importância de ter um investidor com esse perfil foi total. A nossa indústria, João, é uma indústria que tem mais ou menos mil empresas de tecnologia locais fornecendo software para a indústria financeira. A SINC foi a primeira e, durante muito tempo, foi a única empresa a ter um investidor de private equity. E não acho que é por acaso que a empresa iniciou como uma entrante no seu mercado de atuação, em algum tempo conquistou a liderança, e em um pouco mais de tempo dominou várias das subverticais do setor financeiro. Então, acho que ter um investidor, não um, dois, na verdade, ao longo da trajetória da companhia, foi decisivo para que a gente conseguisse se diferenciar das outras mil empresas que operam nessa indústria. De fato, eu ingressei na companhia por meio de um fundo que investiu na SINC em 2005, fiz essa transição para o management e vi que esse primeiro fundo teve algumas contribuições bastante importantes para o negócio, que eu diria, divido em três frentes. A primeira delas, estruturar o modelo de governança corporativa. SINC foi uma empresa fundada por dois empreendedores de origem técnica e, naturalmente, na entrada do fundo, o modelo de governança precisou ser aprimorado para deixar todos confortáveis e maximizar o negócio. Então, acho que essa foi a primeira contribuição. A segunda contribuição, a profissionalização. Muito daquilo que estava na mão dos empreendedores no momento da entrada do fundo foi sendo transferido aos poucos para executivos vindos do mercado, o que eu acho que foi bastante importante também. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante de todos, é construir as competências que nos permitiram entregar esse projeto de consolidação. Quando o fundo entrou, a SINC era uma empresa que tinha feito uma aquisição, mas tinha toda uma tese de investimentos baseada na consolidação de uma indústria. Então, o fundo aportou os capabilities e ajudou a empresa a executar esse projeto de consolidação, que foi um grande diferencial. Passando um pouquinho para frente, esse fundo de onde eu vim, ele ficou na empresa até 2015. A gente teve uma transição, outros investidores com perfil semelhante entraram e a gente viveu um segundo momento de evolução da empresa em que a preocupação estava muito mais voltada para escalar o negócio e também cuidar da sucessão dos empreendedores que já estavam fazendo um movimento de transição da diretoria para o borde. Então, por todos os ângulos que eu vejo, a contribuição foi muito importante, eu diria decisiva, para a nossa trajetória de sucesso. Muito legal. O Pierre também teve uma trajetória que vem de um by-side, então você já teve do nosso lado da mesa, do perfil com o olhar do investidor. E aí, voltando a ser empreendedor, porque antes ainda de Bossa Nova, você também foi empreendedor. E aí, voltando para esse chapéu de empreendedor, você teve o apoio também de investidores privados, de perfil também mais próximo da gestão, para te ajudar a construir a tese da Novini. E aí, como você tem enxergado também os próprios gestores do SPAC, que foi por onde... Vou querer falar um pouco mais sobre isso, mas os próprios gestores do SPAC também têm um perfil de investidor mais próximo, um investidor de private equity. Como que você... Me conta um pouco de como foi esse apoio que você teve de investidores privados no início e como tem sido o apoio desses caras agora com a companhia listada e como que você enxerga o papel desse tipo de investidor na construção da tese da Novini para frente. Perfeito. Eu comecei como empreendedor, tive alguns exits, consegui nos negócios iniciais, depois fundei a Bossa Nova, que hoje é uma das mais ativas, a mais ativa na América Latina, uma gestora mais ativa. Mas quando fui fundar a Novini, acho que tinham dois pontos de aprendizado e conhecimento que os investidores agregaram muito. Tem vários, mas acho que os dois que posso ressaltar. O primeiro é que quando você é de forma inerente empreendedor, que eu continuo sendo empreendedor, embora tenha investidor e empreendedor, você tem vieses e formas e modelos mentais, formas de análise e de olhar o negócio que tendem a ser mais voltados ao risco. Porque o empreendedor tem um perfil mais de crescimento, expansão, que é o que faz algumas vezes os negócios serem bem sucedidos. Quando você traz investidores, sejam institucionais ou LPs, para a sua base, para o seu cap table, e a gente, vou falar um pouquinho também do board, isso te ajuda a cada vez mais ter disciplina, ter conhecimento e ter entendimento, especialmente no caso de Novine, porque no final do dia nós somos alocadores de capital, a gente compra 100% das empresas que a gente traz para Novine, construir esses modelos, construir esses playbooks que nos permitam ser mais eficientes, ter a disciplina, ser mais eficientes e, na linha do tempo, escalar esse negócio. Nós hoje temos só as sete empresas, Constellation Software, que é o peer de maior destaque global, só no passado comprou 126 empresas, então a gente estava bem no comecinho da jornada, mas é importante entender essas etapas, os investidores nos ajudam, ajudaram e ajudam a trazer essa visão e essa experiência, além de estarem no board e ajudarem a compor o board, ajudam nessa evolução do negócio, que é fundamental para a gente conseguir alcançar os próximos estágios. Mas, Pierre, voltando um pouco atrás, um conceito do SPAC, queria que você explicasse um pouco do que é o SPAC e contar um pouco de como foi o seu processo de decisão para seguir por esse caminho, que é um caminho alternativo, de certa forma, nesse processo de listagem. Perfeito. O SPAC, acho que os SPAC, os SPACs como os veículos, provavelmente vão passar um bom tempo sem voltar a ser notícias, eles tiveram outros ciclos antes desse atual, mas o SPAC é um veículo onde um investidor, no nosso caso foi a Mercato Partners, que é um private equity de 2 bi de dólar de tech nos Estados Unidos, levanta um fundo que tenha permissão com investidores no mercado, lista esse fundo, uma bolsa, no nosso caso foi na Nasdaq, no caso deles foi na Nasdaq, e eles captaram 234 milhões de dólares e vão atrás de um ativo, atrás de um negócio específico, não vários, mas um negócio específico para fazer uma fusão e poder permitir que esse negócio acesse o mercado de capitais, ou seja, lista através de um IPO reverso praticamente. E a gente estava olhando diferentes alternativas de acesso ao capital, o nosso negócio é um negócio que permite que a gente aloque capital ainda por um bom tempo, então a gente prevê e entende que, tendo boas oportunidades de aquisição, queremos continuar tendo acesso ao mercado de capitais e no mercado que a gente viu aí de 2021, 22, 23, com as bolsas fechadas, o último IPO brasileiro foi o Nubank, acessar o mercado de capitais de uma forma tradicional seria quase impossível dado a condição do mercado e também para nós era importante conseguir passar essa arrebentação porque, de novo, o mercado continua difícil, mas a gente já está listado e à medida que o mercado volte a mudar, volte a se ajustar pelo menos para a média histórica, a gente já está dentro do mercado tendo acesso a capital, tendo acesso a várias outras frentes que você privado não tem. Perfeito. Muito bacana. E, Tiago, vou te confessar que a gente do time de capital privado ficou, de certa forma, um pouco frustrado no processo com a Evertech porque, mas só um pouco, porque acabou sendo um excelente investimento, foi o primeiro investimento do fundo, inclusive, mas, naturalmente, foi mais breve do que a gente imaginava e a gente tinha a intenção de construir uma posição de alguma relevância. Então, naturalmente, era um processo de construção de posição e a gente se falou bastante, a gente falou bastante com o management da SINC, a gente interagiu bastante e eu queria pegar um pouco de você de como foi essa experiência. A gente é um time tradicionalmente de private equity, a gente quis trazer a nossa experiência de private equity para o mercado de listados, a gente enxergava boas oportunidades e enxerga boas oportunidades como a gente enxergou no caso da SINC. e eu queria pegar um pouco da sua impressão de como foi esse processo, como foi lidar com um fundo de private equity querendo entrar na companhia, o que você enxergava ali como pontos de atratividade e o porquê fazia sentido a gente construir uma posição naquele momento e onde você achava que a gente podia contribuir naquela etapa. Legal, confesso que me dá uma certa alegria de saber que você queria ficar mais, mas infelizmente ou felizmente a empresa foi vendida e os investidores precisaram sair e veja, João, na minha perspectiva acho que existem algumas coisas que um investidor com esse perfil pode trazer, a primeira e mais óbvia é sempre o capital e por mais que isso seja óbvio acho que vale a pena tocar o nosso processo de crescimento de consolidação do setor era um processo capital intensivo a companhia captou e alocou mais de um bilhão de reais em 24 aquisições ao longo desses anos então obviamente ter conexão com investidores que podem nos ajudar nesses momentos cruciais da história da empresa onde o capital é necessário é uma coisa super importante mas não é só isso acho que o capital em certo sentido ele é uma parte menor na equação porque a gente quer estar perto de pessoas que compartilhem da nossa visão de longo prazo em vários momentos em que a gente se aproximou de investidores com esse perfil e mais recentemente de vocês foi isso que a gente enxergou acho que na perspectiva de um gestor de fundos empresas vêm e vão e na perspectiva de um gestor de uma empresa investidores também vêm e vão e é importante a gente saber quem são aqueles investidores que têm uma disposição de construir uma história junto por um período mais longo e por que isso é importante porque os negócios em geral são difíceis de se aprender todos os investidores que eu conheci são muito inteligentes mas o fato é que os negócios são difíceis são complexos para quem não é daquela indústria eu demorei muito tempo para aprender sobre SINC quando eu saí do fundo e me tornei um executivo da mesma forma todos os investidores que se aproximaram da gente tem esse desafio inicial do aprendizado e a relação geralmente se constrói com base nesse processo de conhecimento e aprendizado mútuo mas chega um ponto nessa relação em que o investidor traz perspectivas para a empresa que muitas vezes estão fora do campo de visão dos empreendedores dos executivos porque aquele gestor de fundos aquele investidor ele tem contato com trocentas outras empresas ele vive trocentas outras realidades ele está no dia a dia do mercado financeiro ou seja é um ganha-ganha então é isso que a gente sempre procurou nos investidores que tinham esse mandato de um investimento de mais longo prazo e são poucos que tem devo dizer que o nosso mercado local ele ainda é um mercado bastante concentrado em mandatos de curto prazo em passivos de curto prazo em investidores que investem para curto prazo mas felizmente existem perfis diferentes que conseguem num momento como esse estar junto da empresa e construir uma visão mais a longo prazo concordo com você que a gente poderia ter eventualmente permanecido mais tempo como uma companhia beta mas eu acho que o deal que a gente teve com a Evertech em novembro do ano passado foi excelente e não posso perder a chance de fazer meu pitch você não pode mais comprar 5 mas a Evertech está lá então você ainda tem a chance mas Thiago de certa forma foi um naturalmente vocês não estavam olhando para uma venda no curto prazo e eu sou testemunha disso de todas as interações que a gente teve e tínhamos planos numa outra direção de alguma forma então como que foi processo de decisão olha a gente estava olhando aqui para um caminho de crescimento de eventualmente trazer um outro investidor para construir mais um capítulo e aí apareceu uma oportunidade queria entender um pouco de como que apareceu essa oportunidade e como que foi o processo de decisão de vocês optarem por esse caminho e qual foi o papel do seu board dos seus investidores nesse processo de decisão interessante essa pergunta assim quando eu deixei o fundo e fui trabalhar na empresa na minha primeira conversa com os fundadores eu comecei mais ou menos assim a gente vai ter um tempo para conversar sobre como a história começa mas como que ela termina né porque como alguém que veio da indústria de private equity eu vi as histórias de investimento como algo que tem começo, meio e fim né e a resposta que eu tive ao longo de 11 anos de empresa essa pergunta foi feita muitas vezes nesse tempo foi de que os fundadores eles não estavam criando uma empresa para vender eles estavam criando uma empresa para se perpetuar e obviamente se surgisse uma oportunidade de venda eles como qualquer outro board teriam a obrigação de avaliar e tomar uma decisão mas não era a lógica né tanto que a empresa vinha expandindo os investimentos de P&D que são investimentos que em geral tem um prazo de maturação muito longo a empresa fez mudanças importantes na camada executiva para se estruturar para um novo ciclo de crescimento ou seja isso realmente não estava no radar acontece que as oportunidades às vezes aparecem quando a gente não está esperando então a empresa e o conselho recebeu uma abordagem desse player Levertech e as conversas convergiram em uma boa direção boa direção no sentido de que as empresas são complementares as estratégias são complementares os empreendedores viam naquele comprador a chance de perpetuar o seu negócio e obviamente a equação financeira funcionava então eu acho que a existência dessa oportunidade no momento que não era o mais esperado fez com que eles tivessem esse dilema para trabalhar de vender ou não a empresa com relação a contribuição do board a contribuição foi muito importante um dos nossos board members era um fundo com uma participação relevante a RICS que já estava na companhia desde 2015 e o sócio da RICS que acompanhou o case da SINCIA teve um papel muito ativo nessa negociação até porque ele participou também da venda da empresa da sua própria família há alguns anos atrás então é um momento muito agridoce para o empreendedor muito emocional para o empreendedor e acho que ter um investidor financeiro como negociador e como alguém que liderou aquele processo na minha opinião ajudou muito a chegar a um final feliz para todos legal e Pierre no seu caso no caso da Nuvine naturalmente por ser um business de alocação de capital acabou que o SPAC ou a listagem é mais um meio do que naturalmente um fim o que você imagina o que é o sonho grande hoje da Nuvine para onde você está construindo uma companhia hoje para perpetuidade para crescer ainda até onde vocês vão ou a ideia ainda é um play com o olhar de investidor de um começo meio enfim como é que você está enxergando isso essa pergunta é super importante porque ela tanto a Nuvine quanto as empresas que nós compramos não estão no nosso plano nós não temos nenhum plano de divest de vender ativos ou vender o negócio e a razão é simples acho que primeiro a gente está muito no começo de uma jornada que tem potencial de ser 100 vezes 40 vezes maior do que a gente é nos próximos 15 20 anos Brasil e América Latina que é uma visão a segunda é que o tanto que tem de oportunidade de crescimento e o tanto de vontade que a gente tem de fazer isso para crescer e conseguindo continuar a trazer boas pessoas para o time para continuar executando e crescendo esse negócio fazem deste negócio que por acaso é a minha sétima empresa então já não posso falar que eu nunca vendi nenhum negócio um negócio com uma visão perene um negócio com uma visão de capital permanente que é um pouco do que o Bill Ackman estava falando hoje de manhã ou mais cedo hoje quando ele está olhando o negócio como um business mais a médio e longo prazo então se alinam os interesses não só dos fundadores eu e Totó como dos investidores como das pessoas do time que olham isso com a construção de um partnership que vai permitir que pessoas tanto os fundadores das empresas que a gente adquire que na linha podem vir para a Luvini quanto as pessoas do próprio time perpetuem esse projeto que é um projeto que tem de novo um potencial grande dado o número de empresas de software só em serviços financeiros tem mais de mil que poderiam ser consolidadas para se criar uma empresa relevante na América Latina uma segunda Totos ou uma enfim uma empresa bem relevante aqui na América Latina então a visão é tem muito a se fazer estamos no comecinho da jornada e é uma oportunidade para que investidores com visão de longo prazo possam navegar com a gente nessa jornada legal você tocou num ponto interessante que várias dessas companhias que alocam capital em aquisições tem como desafio que é como coordenar todos esses fundadores em torno de um de um sonho único e comum a todos e como manter essa turma motivada como manter essa turma numa única cultura qual é o tipo de desafio que você que você tem encontrado nessa frente e o que tem sido o papel dos gestores do SPAC dos seus investidores mais ativos nessa condução obviamente como a gente está olhando empresas em estágios diferentes nós compramos empresas mais jovens que estão com um crescimento maior founders muito jovens a maioria deles são bootstrap fundaram o negócio com capital próprio então nos seus 30 e poucos anos não são fundadores que já estão cansados que querem sair que querem se aposentar então existe uma vontade um apetite desses fundadores de continuar ou na companhia ou em projetos nossos aqui olhando outros negócios dentro do Vini ou de alguma forma pelo menos nesse ciclo inicial criando a estrutura que permita a perenidade do negócio porque esses negócios são como o Mário falou aqui agridoce a venda é agridoce mas se ele pode participar se ele pode permitir que o time dele continue construindo a cultura por um tempo isso dá uma parte de satisfação e alinha os interesses nesse prazo a médio e longo prazo quando a gente olha outros players como Constellation Software e Vitec e Roper e outros que fazem isso já há 20 anos existe uma uma cultura de poder permitir que os colaboradores os gestores que estão no segundo nível vamos chamar assim tenham também o potencial de assumir os lugares de liderança então isso é o que permite que empresas como algumas que a Constellation comprou no Brasil os fundadores tenham até saído depois de 2, 3 anos e os times que estavam lá os diretores gestores estejam lá há 8, 10, 12 anos então a gente entende que tem modelos para a gente poder tropicalizar e adaptar e a gente não quer reinventar a roda a Mercato que é o fundo de private equity que fez o IPO do SPAC foi importante trazer modelos trazer ideias e visões eles têm lá um modelo de comunidade lá deles e a gente está entendendo como melhor utilizar isso como melhor aproveitar isso para implementar aqui no Brasil nessas empresas que a gente tem hoje no portfólio e que a gente quer trazer e como tem sido o desafio da Mercato entender o mercado Brasil não deve ser fácil para eles como investidores como gestores de portfólio olharem para uma companhia como a Nuvini e conseguirem de fato contribuir com o deal flow uma companhia onde o core está na alocação de capital e entender de fato a dinâmica Brasil a dinâmica na região para de fato contribuir com esse core business mas acho que esse é um primeiro ponto e o segundo queria te perguntar se a partir dessa listagem a ideia da Nuvini é também explorar oportunidades de M&A para fora além de Brasil perfeito a Mercato é um fundo do private equity em tecnologia então isso obviamente ajuda tem 2 bilhões de dólares sobre gestão fez 47 investimentos e se fosse um SPAC de um jogador de futebol ou de um cantor ou de uma provavelmente mesmo pelo dinheiro a gente não iria o dinheiro não era tão relevante nesse ponto e o fato de eles terem uma experiência em investir fora das grandes capitais no centro-oeste americano que são meio que empresas um pouco mais parecidas com as nossas estão fora do Vale em Nova York são fundadores mais raiz vamos falar assim eles conseguem entender o racional e entender o modelo mental dos fundadores e aí quando a gente fala é Brasil ou não é Brasil no final do dia a gente está falando de empreendedores que em grande parte tem um perfil técnico mais técnico que estão escalando negócios em nichos ou em mercados novos então a gente está falando de empresas que em média tem 12 a 15 anos que a gente traz aqui para o Vini e que o desafio ele passa a ser menos produto e tecnologia ou especificamente o país e mais sim pessoas processos e estratégias de expansão de margem outras coisas que aí são específicas a software em qualquer lugar do mundo então quando a gente olha a contribuição que o mercado consegue trazer claro difícil explicar a mudança da lei tributária do regime tributário no Brasil vai demorar uns 20 anos para explicar para eles mas dentro do core do negócio que são empresas de software SaaS B2B crescendo eles conseguem colaborar bastante porque no final do dia o DNA é o mesmo as empresas tem a mesma estrutura e o mesmo modelo de crescimento e a segunda parte da pergunta perguntei se vocês estão olhando para fora agora então acho que o Brasil especialmente agora nesse momento pós excesso de capital não vou chamar excesso mas liquidez extrema volta a entrar num momento mais comedido do ponto de vista de liquidez agora estamos escassos mas por um tempo ainda vai ser mais comedido o que para nós cria oportunidades muito interessantes de trazer de adquirir novas empresas com histórico muito bom com bom crescimento com boas margens com boa EBITDA e tem um universo bem relevante aqui no Brasil para a gente olhar como oportunidades primárias no lado hispânico da América Latina a gente mapeou umas 80 empresas já e o desafio é que a empresa líder no Chile por exemplo é do tamanho da provavelmente da oitava no Brasil então para fazer um movimento de expansão na América Latina ele tem que ser algo muito bem estruturado e num momento onde a gente consiga ter um time focado especificamente em fazer essas aquisições e tem algum alinhamento estratégico com as empresas que a gente tem aqui no Brasil Boa e Tiago me conta um pouco de como que está o dia a dia na SYNC e a Evertech agora você estava falando lá fora que nada muda mas tudo muda então me conta um pouco de o que tem mudado de fato se você conseguir resumir e como que é a governança da Evertech como que se dá a dinâmica de board de governança de time de executivos processo decisório que naturalmente é bastante diferente do que você teve nos últimos anos com o SYNC claro com certeza bom deixa eu dar um pouco de cor a respeito da tese porque aí acho que fica mais fácil falar do que está mudando a Evertech é uma empresa que teve origem em Porto Rico é uma companhia que hoje opera em praticamente todos os países da América Latina e antes da SYNC a ex-Brasil e que teve origem no mundo de pagamentos especificamente cartões então quais eram as teses da Evertech na aquisição da SYNC a primeira expansão geográfica com entrada no Brasil acho que para qualquer empresa que sonha em ter uma operação latã não dá para ficar fora do Brasil Brasil é o maior mercado segundo ponto expansão do negócio ou seja deixar de ter um foco só em pagamentos e cartões e ter uma expansão em direção a outros produtos financeiros como bancos a produzária bancária de crédito de investimento fundo câmbio por aí vai e o terceiro ponto tinha a ver com a dinâmica de capital a Evertech é uma empresa giradora de caixa gera quase 300 milhões de dólares ano de caixa e com um certo desafio para alocar aquele capital dado que os mercados onde a empresa atuava eram mercados pequenos em comparação com o Brasil então por tudo isso acho que a gente juntou a fome com a vontade de comer o que mudou de lá para cá acho que a gente primeiro abriu novas opcionalidades do ponto de vista de crescimento orgânico por meio de cross-selling hoje a gente está trabalhando para levar soluções da SINCIA para 30 outros países da América Latina e ao mesmo tempo trabalhando para trazer soluções de pagamentos da Evertech para o mercado brasileiro então essa dinâmica de cross-selling eu acho que ela ganha um novo grau de liberdade a partir de agora segundo na estratégia de aquisições o desafio que eu tinha na SINC que eu estava aqui ouvindo o pessoal do painel anterior o desafio que eu tinha era a série de capital e veja a empresa captou quase 400 milhões no Fallon em 2019 alocou em questão de meses em aquisições captou mais 400 milhões no final de 2021 alocou em 5 meses ou seja é um processo que demanda muito capital e no começo do ano passado quando o mercado fechou tanto o mercado de crédito quanto o de equity a gente sentiu muito isso ou seja seria quase que deixar passar uma oportunidade de consolidação pela ausência de capital então a gente está trabalhando nessas duas frentes dar esse novo ritmo para o crescimento orgânico por meio de cross-selling e ao mesmo tempo se aproveitar da disponibilidade de capital do Evertech para concluir o trabalho de consolidação do mercado brasileiro e também agora na América Latina sobre governança uma governança diferente da Sinca a Sinca era uma empresa liderada por dois empreendedores eles tinham perfil bastante democráticos barra consensuais de tomada de decisão envolviam muito o board envolviam muito os acionistas de mercado e a gente está vendo uma transição agora no sentido de que a Sinca passa a ser uma subsidiária de uma empresa cuja sede está lá fora o board está lá fora é um board americano uma empresa listada na NISE que tem todas as obrigações do ponto de vista de governança e compliance relacionadas ao mercado americano e não brasileiro que tem toda uma dinâmica de tomada de decisão diferente da Sinca então eu acho que a gente tem aqui o desafio do ponto de vista de governança de se aproveitar o melhor dos dois mundos ou seja saber se aproveitar desse ambiente de gestão e governança mais sofisticado que uma empresa americana proporciona tomando cuidado de não perder velocidade não perder agilidade que foi aquilo que nos trouxe até aqui eu acho que parte do segredo do nosso sucesso principalmente no que diz respeito a estratégia de aquisições é ter um relacionamento muito próximo dos empreendedores um relacionamento de longo prazo uma tomada de decisão simples e rápida e isso é algo que eu luto para que a gente não peca eu ia justamente perguntar sobre isso acho que o maior desafio é que por um lado você resolveu a questão de capital ou tem acesso a capital de uma forma mais fácil por outro lado pela estrutura você deveria perder agilidade então eu não sei como vocês estão se organizando para que isso não ocorra mas como que como que vocês eu acho que a gente tem a chance teve a oportunidade de ter muita autonomia até agora porque essa é a maior aquisição da história da Evertech assim que entra representando 20% do business consolidado no maior mercado para a Evertech que é o Brasil então acho que existe um cuidado muito grande com a gestão desse negócio de forma que a gente consiga executar aquilo que a gente já vinha executando eu acho que existe esse desafio eu acho que o desafio é maior no começo a gente já viu a entrada de outros investidores na história da empresa num primeiro momento tem a construção do relacionamento da confiança o aprendizado mútuo mas eu acredito que uma hora as coisas entram no trilho e a velocidade acelera então eu acho que a gente vai ganhar muito mais do que perder nessa equação boa gente queria agradecer ao Pierre e ao Thiago pela presença parabenizar também os dois pela conclusão de mais uma etapa na jornada das duas companhias e agradecer a todos muito obrigado até logo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho